Olá, é isso mesmo, olha só, já existem evidências científicas aí de tratamento feito com o plasma, tem apresentado resultados positivos e por isso a Aparecida está trabalhando para criar um banco ali de dados, né, para quem pode ajudar. Sobre esse assunto eu converso aqui com o secretário municipal de saúde, Alessandro Magalhães. Secretário, explica para a gente como que funciona esse trabalho. Bom, Patrícia, o que nós estamos fazendo? Nós estamos entrando em contato com todos os pacientes que curaram pela Covid dentro do município, esperando no mínimo 15 dias de cura, para que a gente possa pedir ele autorização para o banco de sangue de Aparecida entrar em contato e ver se eles aceitam doar o sangue. Aceitando, vai ser feito um PCR nesse paciente para ver se ele não tem o vírus na corrente sanguínea, né, no organismo dele, melhor corrigindo, e também o exame de sangue para ver se ele tem os anticorpos e esse plasma serve para fazer o tratamento dos pacientes gravíssimos que se encontram no nosso hospital. De que forma que esse plasma ajuda? Porque não é a primeira vez que ele é usado, né, já se usa na medicina há algum tempo. De que forma que ele combate o vírus? O plasma tem os anticorpos já construídos dentro do sangue dessa pessoa que doou e que vão combater o vírus na corrente sanguínea desse paciente que está gravíssimo lá na UTI do hospital. Então ele ajuda na resposta imunológica, né, do organismo combatendo o vírus. A prefeitura está indo em busca dessas pessoas já curadas, mas se tem alguém assistindo, se interessou, pode entrar em contato também para facilitar esse trabalho? Pode, pode entrar em contato até pelo nosso 0800, né, ou procurar a secretaria, que a gente tenha interesse em coletar esse banco, esse sangue dela, para que a gente possa ajudar o máximo de pessoas que têm precisado nesse momento tão difícil da vida. E muita gente às vezes fica assustada, não sabe como é que funciona a doação do plasma, é bem parecido ali com a doação do sangue, né, inclusive os critérios são parecidos também. São. É o mesmo procedimento para o sangue, para o plasma, é o mesmo para o sangue. A pessoa tem que estar hígida, né, tem que ser maior de 18 anos, tem que pesar acima de 50 quilos para que possa doar. E o procedimento é o mesmo. E a gente tem até buscado até em casa, muitas vezes, para fazer essa coleta. Caso não tenha condições de ir procurar o banco de sangue, nos avisa que a gente tem condições até de buscar em casa. E olha só, a gente está aqui também no Jardim Boa Esperança, Avenida C6, no drive-thru do teste feito pela Secretaria Municipal, aqui de Aparecida. Explica um pouquinho para a gente, já tem uma semana desse trabalho, né, qual o balanço feito até agora? Bom, nessa uma semana de início, nós fizemos 1.300 testes, 90 casos foram testados positivos, né, isso é importante porque a gente conseguiu rastrear mais rapidamente e conseguir isolar essas pessoas que muitas vezes poderiam passar transmitindo para outros, né, então esse é importante para a gente acabar a cadeia de transmissão dentro do município. Esse é um teste que precisa ser agendado, o telefone é o 0800-645-1590, agora qualquer pessoa pode fazer esse teste ou não? Não, o protocolo da Secretaria estipulou critérios. Nós estipulamos para idosos que tenham sintomas, para pacientes que têm obesidade, diabetes, problemas cardíacos, hipertensão, profissionais de saúde, né, e profissionais da segurança, tá? Além disso, ele tem que ter sintomas, no mínimo 3 dias de início de sintoma, o ideal seria em torno do 5º dia até o 12º. Para quê? Para que a gente faça uma coleta adequada e faça uma testagem adequada. Muitas vezes, ah, comecei o sintoma hoje, não tem indicação ainda, porque muitas vezes o exame vai dar negativo e você pode estar com o vírus e aí você descuida e vai para sair de casa. Agora, parecida, já tem mais de 400 casos confirmados, 9 óbitos, em uma semana foram 90 testes positivos aqui, tá preocupante? Qual a recomendação da Prefeitura? Sim, nós estamos preocupados com o crescimento dos casos, né, praticamente passamos de 460 casos ontem, e isso nos preocupa. A recomendação da Secretaria e da Prefeitura é que fique em casa quem puder e quem não puder siga as orientações de segurança sanitária, use máscara, higienize sua mão, né, porque isso é o importante e mantenha distanciamento, não faça aglomeração, porque isso também faz a transmissão aumentar. A gente tem falado muito sobre se evitar o colapso da saúde, como está a situação dos hospitais hoje em parecida? A parecida hoje tem 43 leitos estruturados, mais 20 ventiladores, 20 monitores prontos dentro do HMAP para chegar a 63 leitos. Hoje nós temos 16% da taxa de ocupação, né, isso é um número baixo ainda, a gente tem monitorado, é o nosso número, chegou no máximo a 20%, então a gente tem monitorado constantemente, para que a gente não possa ser surpreendido igual outros locais. A gente tem monitorado constantemente, para que a gente não possa ser surpreendido igual outros locais.